Música Gustavo Lima grava novo DVD Eu vou mostrar tudo pra vocês o que aconteceu sobre este DVD E o hit que ele gravou Que é de outro artista que você vai escutar aqui em primeira mão Roda a vinheta Música A outra é bonita, bom? Eu sou o Miguel Bento e você está aqui no canal TV Meu Sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, deixa o dedo no like aí pro Gustavo Lima e pro TV Meu Sertanejo Você sabe que aqui é tudo sobre a música sertaneja Então merecemos 10 mil likes aí Gustavo Lima merece, TV Meu Sertanejo também merece Vai, ajuda a gente aí com like Isso aí ajuda muito o nosso canal, não custa nada, tá? Se inscreve em nosso canal também Vamos bater aí 750 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram Tem muito conteúdo extra pra vocês lá O meu, do TV Meu Sertanejo E no da Juliana Bom turma, ontem, exatamente ontem Gustavo Lima gravou o seu novo DVD Em Goiânia Foi um lugar fechado Lógico que não teve público E eu vou falar todas as informações Que aconteceu neste DVD Ó, eu vou falar duas músicas que o Gustavo Lima acabou gravando de outros artistas Eu vou mostrar imagens exclusivas ali sobre o DVD E uma polêmica aí que acabou sendo discutida pelas pessoas no meu Instagram Lá no TV Meu Sertanejo Antes de tudo, tem que falar aqui ó, sobre a Bananazinha Entra no site www.bananazinhasp.com.br O cupom Meu Sertanejo Tudo junto Você vai ganhar desconto E uma promoção no frete também Confere lá, o link está aqui embaixo Bom turma, o Gustavo Lima acabou de gravar seu DVD Chamado Legacy Que no caso é O Legado Eu vou mostrar aqui pra vocês as imagens Que pareceu Game of Thrones, né? Aquelas coisas de vikings e tudo mais Ficou bonito ali o trem Ficou diferenciado, rapaz Os fogos batendo assim Cara, ficou muito legal E tem o patrocínio da Bohemia dentro do DVD É difícil a gente encontrar a marca de cerveja assim, né? Em DVD Bohemia estava fazendo parte ali do cenário do Gustavo Lima Ó, eu vou falar sobre duas músicas que o Gustavo Lima acabou gravando Regravando, né? De outros artistas Pra mim, um grande sucesso aí Que pode se tornar do Gustavo Lima É a música dos Parazim Que é a música Espetinho Os Parazim que gravaram essa música no último Vila Mix, né? Pro DVD deles Acabaram lançando Eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês verem E depois desse DVD Os Parazim acabaram gravando com o Jorge E essa música é muito boa, rapaz Cara, é muito boa essa música E o Gustavo Lima já mandou bachata neles, rapaz Confere o trechinho aí O Gustavo Lima já mandou bachata neles, rapaz Mas o Pinóquio que produziu essa música Comentou no meu Instagram Comentou assim A música Espetinho dos Parazim KKKKKKK Que eles gravaram com o Jorge Aí eu perguntei, né? Pinóquio, os meninos cederam? Será? Uma pena Estava um pipô com o Jorge e a sua produção Não tenho certeza Até onde eu sei? Sim Em troca de parcerias futuras Então certamente os Parazim Deve ter um feat aí com um GL mais pra frente, né? Foi assim com o apelido Carinhoso Quem não lembra que o Gustavo Lima Que o Gustavo Lima acabou gravando a música do Angelim E agora tomara que se repita a mesma história com os Parazim, né? Que viram sucesso essa música Espetinho Que ela é muito boa mesmo Essa música que é a composição dos Parazim O Pacheco e o Junior Silva O Gustavo Lima também gravou Pra mim a melhor música do Jefferson Moraes Aí no último DVD que ele acabou gravando Que é a música de Menina pra Mulher O Gustavo Lima regravou também essa música Que é a composição do Tauan Alves Tales Gui, Vini Miranda, Gui Prado e Alif Rodrigues Menino, gente boa demais Parabenizar eles aqui, ó Pai, cê tá doido? Que baita de uma música Imagina essa música na voz do Gustavo Cê tá doido, véi Imagina o Gustavo cantando Não tem como pegar como base comigo, né? Porque eu sou ruim Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Nossa Senhora Pela madrugada E a polêmica da noite, rapaz Que não é muito polêmica, né? Que o povo não gostou muito É que o Gustavo Lima Ele regravou algumas músicas antigas Neste DVD, certo? E aí ele pegou a música 60 segundos Que é um grande sucesso também Na carreira do Gustavo Lima Baita de uma música Muito romântica, né? No piano e tudo mais Uma produção especial E aí o Gustavo Lima Regravou essa música Na bachata Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês E vou colocar os comentários da galera Que a galera comentou em cima disso Muito boa E aí turma Eu vou colocar aqui algumas imagens aí Pra mostrar sobre o visual do Gustavo Lima Ele teve uma super produção Pra sua roupa É a gente que já vê uma mudança Do Gustavo Lima Nesses quesitos De aparência De produção musical Vem mais bachata Pra vocês aí É... O DVD é só bachata Pelo jeito, né? Até porque 60 segundos Ele se transformou em bachata Eu não gostei muito Pra falar a verdade Desses 60 segundos Em bachata não, velho Porque pra mim Bachata já deu um pouco no saco Mas se o Gustavo Lima Quer fazer Deixa o menino fazer Se ele acredita nisso Deixa ele fazer Tudo que ele apostou Nos últimos anos Vem dando certo Então por que Não vai dar certo Essa ideia dele aí De transformar algumas regravações Em bachata E aí você percebe Alguns adereços aí Do Gustavo Lima Que tá totalmente Viking, né? Tá totalmente Game of Thrones Viking Aí o... O DVD do Gustavo Ele sentado naquela Poltrona gigantesca ali Cara, tá muito São Paulo E foi no Hopi Hari Aqueles... Aqueles negócios de monstro Que é tudo super produção Noite dos horrores Sabe? Cara, tá sensacional Essa produção aqui Do Gustavo Lima Comenta aí O que vocês acharam Rapaz Assim que sair mais informações Vou postar no nosso Instagram Segue a gente lá Ah, também teve a participação Da dupla Bruni Denner Na nova aposta aí Do Gustavo Lima Está no escritório Do Gustavo Lima O Denner Que é um excelente compositor Denner Ferrari Pra quem não conhece E o Bruno Que é um excelente músico também E faz parte da família do Gustavo Se não me engano Ele é sobrinho do Gustavo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau Obrigado Aperta botãozinho vermelho Falou Tchau Tchau